O Corpo de Bombeiros está atento para combater os incêndios em vegetação. A maioria das ocorrências é registrada nas áreas urbanas, afastadas dos locais mais pertos da região central. O Corpo de Bombeiros não para. É o tempo de reabastecer para atender a outra ocorrência. O comando em Telflotone diz que os focos se espalham nas áreas urbanas e rurais. Em Telflotone nós temos muitos chamados em lotes vagos, principalmente onde as pessoas utilizam da prática de queimadas para limpeza do lote. Temos também muitos chamados aqui na região dos distritos de Telflotone, Topazio principalmente, Mucurizinho, já tivemos diversos chamados ali na região. E Lajinha. A Lajinha tivemos a maior parte dos focos ali no distrito da Lajinha. O mapa mostra os pontos de queimadas. Alguns estão em meio à floresta, fechada. Com o apoio do helicóptero, os brigadistas desembarcam o mais próximo possível para apagar o foco com equipamentos ou com abafadores. Segundo o militar, nem sempre as equipes chegam onde se precisa. Os incêndios geralmente são locais de difícil acesso, então não conseguimos chegar até lá com o nosso caminhão de combate a incêndio. Então, vamos com a caminhonete 4x4, mesmo assim ainda há necessidade dos militares deslocarem extensos quilômetros para chegar até o local de foco dos incêndios. Além disso, tem a questão da temperatura e a baixa umidade do ar, que dificulta bastante o combate a incêndio, onde nós temos frentes de incêndio bem altas, o que dificulta a aproximação do combatente para debelar aquele incêndio. O sobrevoo identifica focos de incêndio no meio da Mata Atlântica, em Lajinha. Aqui, 16 brigadistas contratados atuam por terra. O helicóptero coleta água nos lagos da cidade. Cada bolsa leva quase 500 litros, onde o homem não chegar. De acordo com o comando do Corpo de Bombeiros, o número de focos de incêndio na região do Vale do Mocuri está com redução de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. E o que chama a atenção nesses pontos de fogo é que há possibilidade que 90% deles tenha a ação do homem. O combate ao fogo na Mata Atlântica, em Ladainha, é feito por brigadistas contratados e três funcionários do IEF. O helicóptero ajuda no transporte das equipes, ferramentas e suprimentos. Os casos de fogo provocados pelo homem serão investigados pelas autoridades, segundo o Tenente Alonso. Grande parte dos incêndios, mais de 90%, são causados por pontes antrópicas. Geralmente é o homem que ateia fogo, às vezes para limpeza ou até mesmo para eliminação de pragas e acaba perdendo o controle desse fogo e transforma-se em um incêndio de grandes proporções. Então podemos afirmar que a grande maioria dos incêndios são causados pelo homem. Se é criminoso ou não, há de ser investigado pelo órgão competente. A redução dos pontos de fogo depende da ação do homem, segundo o Tenente Alonso. A principal fonte que nós temos hoje aqui para realizar a prevenção é no que tange à conscientização das pessoas. Já que temos a grande parte dos incêndios oriundos de ações antrópicas, então há necessidade de conscientizar as pessoas de não utilizar o fogo para limpeza dos seus pastos, da sua propriedade, ou até mesmo para eliminação de pragas. Existem outros meios. E principalmente agora, nesse período onde nós temos a baixa umidade de ar e alta temperatura, o incêndio tem a grande possibilidade de tornar-se bem maior, tendo em vista a baixa umidade do ar. Então a principal ferramenta que nós temos hoje aqui de prevenção é realmente a conscientização da população. E aí E aí E aí E aí